Olá, bem-vindo ao Parlamento Brasil. O programa de hoje é uma retrospectiva dos trabalhos das TVs legislativas do Brasil no ano de 2016, totalmente dedicado a iniciativas de inclusão social. O Parlamento Brasil começa agora. Apoio para quem vem de longe. Santa Catarina ganha um centro de acolhimento a imigrantes e refugiados. Inclusão de pessoas com deficiência, a lei de cotas na avaliação da TV Assembleia do Ceará e o projeto de lei de Mato Grosso que disponibiliza a língua brasileira de sinais em órgãos públicos. No Espírito Santo, uma parceria do Legislativo com a Polícia Militar está enriquecendo a formação social dos estudantes. É o projeto Aluno Cidadão, realizado no município da Serra, com alunos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. Bullying, a palavra aqui já é bem conhecida. Bullying para mim é quando uma pessoa mais magrinha xinga um mais cheinho, tipo gordo, baleia, algumas coisas assim. Só porque ele é mais cheinho, é ficar xingando ele quando vê no corredor dar um chute, bota o pé para ele cair, alguma coisa do tipo. Bullying é um termo da língua inglesa que se refere a atitudes agressivas, constantes e intencionais, sem que a vítima tenha como se defender. O bullying pode ser físico ou psicológico. E para combater esses outros problemas da rotina escolar, a Escola do Legislativo, por meio do projeto Aluno Cidadão, fez uma parceria com a Polícia Militar. Eles estão apostando no diálogo para melhorar a convivência entre os alunos. A gente explica que a nossa presença é um dos motivos para evitar que aconteçam atos infracionais, para resolver os problemas, para mediar problemas dentro da escola e também para tirar dúvidas a respeito de diversos temas que surgem, né? Drogas, bullying, problemas familiares. Então a gente trabalha muito com essa ferramenta de orientação e de conversa junto com os alunos. Xingamentos, apelidos ofensivos, caricaturas, invasão de perfil na internet e agressões. Por meio de palestras, os alunos aprendem que tudo isso é bullying. Dados da Polícia Militar apontam que mais de 20% das ocorrências nas escolas estão relacionadas a esse comportamento, que é ato infracional equiparado a um crime. Por isso, a intervenção com os alunos é tão importante e surte resultado positivo. Eles nem enxergavam que eles cometiam a prática de bullying constantemente. Uma prática sistemática de intolerância, de preconceito. E com o projeto, isso vem diminuindo, vem minimizando esse problema. Vai acabar? Não. Não acaba de uma hora para outra. A escola precisa pertencer a esse propósito, né? Passar a vivenciar momentos de convivência mais harmoniosa. O ciclo de palestras foi realizado em Escola Estadual de Ensinos Fundamental e Médio, na Serra. A ação será expandida para outras unidades de ensino dentro do projeto Aluno Cidadão, que incentiva boas práticas na comunidade escolar. Levar a Assembleia Legislativa junto aos alunos para que eles possam conhecer o trabalho dos deputados. E também levamos palestras com temas que as escolas precisam, como bullying, como doenças sexualmente transmissíveis, como drogas. Em Minas Gerais, um fórum técnico percorreu cidades do interior para reunir propostas destinadas ao Plano de Educação do Estado. As propostas voltadas para a inclusão de alunos com deficiência tiveram destaque. Uma das cidades visitadas foi Varginha, no sul de Minas. William é militante de um movimento voltado para a educação de pessoas com deficiência auditiva. Uma das preocupações dele é que as escolas estejam preparadas para atender esse público. Por isso, ele participou do fórum técnico em Varginha e defendeu uma proposta dentro do grupo sobre inclusão educacional. Que contemple a língua brasileira de sinais como primeira língua de instrução e a língua portuguesa na modalidade escrita como segunda língua. Desde a portaria, a direção da escola, a secretaria da escola, os professores que sejam bilíngues e que atendam efetivamente dentro da comunicação da escola, bem como nas disciplinas. No mesmo tema, William pôde conhecer uma experiência de sucesso desenvolvida em uma escola do próprio município. Nós temos uma aluna no primeiro ano do ensino fundamental, ela é surda de nascença, então ela está sendo alfabetizada na língua em libras. E a professora achou por bem ensinar os outros alunos a conversar em libras. Debates como esse estão acontecendo em outros sete grupos aqui nesta escola de Varginha. É a discussão das propostas do sul de Minas para o plano estadual de educação que vai nortear as políticas de ensino do estado para os próximos dez anos. Aqui nesta sala, por exemplo, onde o grupo 3 discute a qualidade da educação básica, um dos temas abordados pelos participantes foi a escola em tempo integral. A proposta era aumentar o número de turmas de tempo integral em escolas que ofereçam a modalidade. Houve debate. Elenice defendeu que a proposta fosse retirada. Isso porque, para ela, a educação em tempo integral deveria ser universal. Tem ou não tem. Porque é uma forma, você fica excluindo, há uma exclusão. Uma turma faz tempo integral, a outra tem que esperar um ano, os outros tem que esperar um ano, dois anos, para saber se aquilo vai dar certo ou não. Benedita, por sua vez, acredita que a universalização da modalidade depende de prazo para adaptação das escolas e dos trabalhadores da educação. A parte física da escola tem condições de estar assumindo esses alunos durante esse tempo que ele vai ficar na escola. A alimentação da escola, a alimentação da escola que ele vai receber durante outro período que ele não estiver na escolarização. E os profissionais que vão acompanhar o aluno de forma em atividades diferenciadas da sala de aula. Neste outro grupo, sobre a valorização dos profissionais de ensino, muitas ideias, algumas discordâncias pontuais, mas um consenso. Para eles, o ponto de partida para uma escola de qualidade está no reconhecimento do trabalhador em educação. Um profissional de uma empresa privada, ele estaria ganhando 15, 16 mil reais para ser um administrador. Eu, enquanto diretora, gerenciando, conduzindo pedagógico, técnico, recursos humanos e financeiro, eu estou recebendo, recebi nesse último mês, 1.400 reais. Na última parte do evento, houve a escolha dos representantes do sul de Minas para a etapa final do fórum, que acontece em junho na Assembleia em Belo Horizonte. Foram eleitos 10 membros titulares e 4 suplentes de 7 segmentos diferentes, incluindo pais, trabalhadores do magistério, poder público e movimentos sociais. É dessa multiplicidade e dessa vivência que a gente espera realmente apresentar a Minas o melhor plano de educação que nós possamos construir conjuntamente. Fico feliz em vermos que não está centralizado, ao contrário, nós estamos, neste momento, através da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, juntamente com o Governo de Estado, a Secretaria Estadual de Educação, estar construindo esse momento, que é um momento novo em Minas Gerais. A seguir, Santa Catarina cria um centro de referência para imigrantes e refugiados. Não saia daí, a gente volta em um minuto.